salve maria viva cristo rei viva santa filomena santa filomena rogai por nós hoje dia 10 de agosto é o dia de santa filomena o túmulo dessa virgem marte foi descoberto nas catacumbas de roma no ano de 1802 a partir daí a partir da descoberta do seu corpo muitos milagres aconteceram e o culto dessa santa jovem espaiou-se rapidamente por toda a igreja católica do mundo inteiro são joão maria vianney era muito devoto de santa filomena ele chamou de sua querida santa e fez maravilhas com a sua invocação ele também disse que a santa filomena é a princesa do céu a quem nada é negado é grande seu poder junto aos tronos de jesus e maria tenham confiança nela assim disse são joão maria vianney segundo revelações confiáveis santa filomena era filha de um príncipe grego e seu glorioso martírio aconteceu em roma no tempo do imperador diocleciano segundo estudos muito sérios santa filomena sofreu martírio na idade de 13 anos sofreu martírio por não negar nosso senhor e por preservar sua virginidade o exame de seus ossos permitiu avaliar sua idade o frasco de sangue seco encontrado em seu túmulo indicava claramente o seu martírio os instrumentos de tortura foram pintados na placa de terracota que fechava o túmulo com os desenhos das flechas da âncora da tocha mostravam que tipo de tortura ela sofreu e também havia a inscrição paz tecum filomena a paz esteja consigo filomena dá você a conhecer o seu nome nas esteiras da que seguia o mesmo que seguia o mesmo destino de santa águeda santa lúcia santa maria cristina santa inês santa cecilia os ossos de santa filomena foram estudados por arqueólogos três anos depois um padre de lugano o padre francesco de lucia estava em roma quando soube da descoberta impressionado com filomena pediu que suas relíquias fossem transferidas para a igreja de nossa senhora da graça em mulgano milagres logo foram relatados no túmulo a notícia da cura da beata paulina anjarico recuperada de uma grave doença cardíaca espalhou-se rapidamente e muito rapidamente os milagres se multiplicaram ao redor de seu túmulo a cura da venerável paulina de jaricó que sofria de graves problemas cardíacos espalhou a fama da santa marte muitos santos eram devotos de santa filomena são joão maria vianney como acabei de falar são joão bosco era muito devoto de santa filomena são padre pio o papa leão 12 que faleceu em 1829 ele garantiu a permissão aos altares a devoção a santa filomena também o papa gregório 16 que faleceu em 1846 ele obteve uma cura milagrosa através de santa filomena o papa são pio décimo também tinha grande devoção a santa filomena e além de outros santos como santa madalena sofia santa filomena santo antônio maria clare são damião de molacai são pedro juliano e mar e também são padre pio então como muitos santos eram devotos eram devotos de santa filomena então é um bom sinal que nós também nós católicos deveríamos ser devotos a santa filomena né começando por por ter imagens de santa filomena rezar pedir a ela intercessão estar em comunhão com santa filomena em comunhão com todos os santos assim diz o nosso credo né que cremos na comunhão dos santos e é muito bom ter um santo como amigo ou amiga aqui vemos alguns santos devotos de santa filomena santa filomena rogai por nós amém